Agora, contra policial é mole, é fácil. Espero que não precise da polícia. Agora, pedi apuração severa contra os policiais que estão arriscando a vida. Foram mais de 20 tiros que os criminosos deram contra os policiais. Aí é fácil. Obrigado, presidente. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo. Sei o que é perder um colega de trabalho. Sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando. E vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, presidente. Primeiramente, não há problema nenhum uma universidade debater o que ela quiser. Agora, eu duvido, duvido, se ela vai chamar um policial que perdeu o braço, que perdeu a perna, um secretário de segurança pública, um comandante-geral da PM, lá nesse debate. Duvido. Vai chamar essas ONGs aí que defendem a maconha. O deputado que me antecedeu aqui disse que não fala pra nós. Fala pra uma plateia. Olha lá no Rio de Janeiro, deve ter um monte de gente que foi na maconha assistindo a comissão de segurança. Dizem a vocês, maconheiros, a gente não defende a liberação das drogas. Quero dizer aqui, deputado Sargento Paulo, que eu tenho certeza. Por que que não chamam o deputado federal Sargento Paulo pra debater lá na universidade? Poderiam chamar o senhor pra ir lá. Pra chamar o comandante da PM. Mas não, vai chamar uma patotinha que gosta de uma maconha pra ficar falando de polícia. Eu não me meto aqui no seu culto da igreja. Não se meta onde você não entende. Você não entende segurança pública. Você pode entender de um culto evangélico. E olha lá, agora, sobre segurança pública, o senhor não entende de segurança pública pra opinar sobre a polícia militar. Que a polícia foi inerte. Quem é você pra dizer se a polícia é inerte ou não? E vagabundo tem que ser a base da pancada, sim. Vagabundo armado, criminoso armado, tem que ser a base da pancada. Policial que chega, ó, oi, boa noite, vai tomar tiro. Tem que ser na base da pancada. Vai lá no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, abordar um criminoso armado com essa política de paz e amor. Vai tomar tiro. Pra terminar, presidente, e assemelhando aqui com o Paraná, ontem houve uma intensa troca de tiro. A Guarda Municipal teve apoio à polícia militar. Primeiramente, quero aqui prestar minha solidariedade e aplauso. A Guarda Municipal e a PM trocaram o tiro com vagabundo. Felizmente, só um morreu. Três ficaram feridos. Graças a Deus, nenhum agente de segurança foi ferido. Foi apreendido três pistolas, sete carregadores, um colete balístico, uma granada. E aí vem. Aí vem um ataque à polícia. Olha o que o presidente da OAB disse. É preciso investigar profundamente se os padrões de segurança na abordagem foram observados. Tem de nada de abordagem. Só mais 30 segundos. Ah, tem 30. Só mais 30. Termina. Esperamos e vamos cobrar apurações severas sobre o caso. Presidente da OAB dizendo. Vamos cobrar apurações severas sobre o caso. Quanto aos policiais. Eu digo ao presidente da OAB do Espírito Santo. Agora estaria de ver, Vossa Excelência, cobrar apurações severas. Quanto à procuradora-geral do Estado, Luciana Andrade, que pediu a prisão do vereador Armandio e pastor Fabiano, que estão presos desde o dia 15 de dezembro, por ato antidemocrático. Queria ver essa força da OAB defendendo a prerrogativa do advogado, que está sendo desrespeitado, que sequer pode ver os autos. Eu queria ver essa força do presidente da OAB pedindo apurações severas contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a procuradora-geral do Estado. Agora, contra policial é mole, é fácil. Espero que não precise da polícia. Agora pedir apuração severa contra os policiais que estão arriscando a vida. Foram mais de 20 tiros que os criminosos deram contra os policiais. Aí é fácil. Obrigado, presidente.